Pergunta muito interessante, mas a resposta é não. A anotação a exerça atividade remunerada na CNH é para aqueles condutores que oferem receita pelo ato de dirigir. Não se aplica a quem dirige viaturas, sejam policiais ou como agentes da autoridade de trânsito, como também não é exigência para instrutores de trânsito. Apesar deles dirigirem veículos em suas atividades, a remuneração que eles recebem não é pelo ato de dirigir, e sim pela instrução, no caso do instrutor, e pelas atribuições como agente da autoridade de trânsito nas competências e atribuições do Código de Trânsito Brasileiro. O exerça atividade remunerada vai se aplicar apenas para aqueles que, de fato, o ato de dirigir está vinculado à sua remuneração. Taxistas, motoristas de aplicativos, motoboys, mototaxistas, entre outros.